Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área direto do Quintal Oficina e apresentando a vocês a mais nova aquisição da Oficina Quintal, é o martelete rompedor da marca Deuau modelo D25-133K, ele tem três posições, fura sem impacto, com impacto e função martelete Ele vem com um mandril STS Plus de 1 polegada ou 26 milímetros Ele tem uma potência, como eu falei para vocês, de 800 watts, uma energia de impacto de 2,6 joules Uma velocidade variável irreversível de 0 a 1.500 rpm por minuto e 1 rpm de 0 a 5.500 E ela tem um peso de 2,6 kg Tem uma capacidade de perfuração em aço 13 milímetros, madeira 30 milímetros e em concreto 26 milímetros Ela acompanha uma guia de profundidade Vou mostrar para vocês, gente É hora para o box Vamos aqui Nosso produtozinho Ela acompanha uma linda maleta com a marca da Deuau, gente Fivelas metálicas, que é muito importante Vem bem Fechadinha, bem armazenadazinha Vou mostrar para vocês agora A ferramenta Guia das marcas A Deuau faz parte do grupo Black Masdeck Stales Deuau Um grupo muito conceituado em todo o mundo Tem um manualzinho de instruções A guia A guia Guiazinha de profundidade E vou mostrar para vocês o produto Belezura Vem com o cabo de força com 2 metros Aproximadamente 2 metros Vamos colocar aqui Nosso guia Para vocês verem Esse é o produto Tem 3 níveis Cura com impacto Sem impacto E No roupedor Vou fazer o teste para vocês verem Furadeira Furadeira Sem impacto Com velocidade variável Fura Com impacto E função Martelite Com velocidade variável Então galerinha Essa é a mais nova aquisição da oficina quintal Compramos no armazém Tupan Não temos patrocínio Mas esse armazém É um armazém conceituado Em todo o Brasil Com uma variedade De ferramentas De marcas Esse martelite rompedor Custou 900 reais E é uma nova aquisição da oficina quintal Tem uma empurradura Rotativa com 360 graus Tem um ponto mortozinho Para fazer a inversão Na variação Da atalhadeira No rompedor Então galerinha É isso aí Quem gostou Dá um like Se inscreve no canal Faz um comentário E compartilha o vídeo Professor Marinho está se despedindo Fui É nóis Aplausos 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 Aplausos